Olha, eu sou o repórter, fala sério, alô, dona de casa, UPA 24 horas, prefeitura de Jacobina, escrevendo uma nova história. E aí, motor, como é que tá tu, macho? Tudo tranquilo. Tu tá vindo da onde? Paraíso. Tá trazendo gente aí? É. Na correria, né, cara? É verdade. Tu dá quantas viagens assim? Depende. Depende. 3, 4, 5, 6. É mesmo, cara? É verdade. Por semana? Por dia. Por dia? É. Rapaz, o negócio, então, é correria, hein? É. Valeu, então. De boa. Tu é casado. Com certeza. Tua mulher tá de olho em tu, né? Aí, ó. Os caras, a presença dessa, dá um sorriso desse, velho. Olha aí, ó. Aqui é a UPA, tá, pessoal? A unidade é de pronto atendimento. Deixa eu entrar aqui nesse momento pra ver como é que tá. Ah, tá tranquilo aí, né? Como é que tá aí, meu velho? Tranquilo. Ó, atendimento aqui. É. Tudo bem, senhora? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aqui, ó. Pelo menos aqui. Quantas pessoas tem, Jogo? Quantas? Conta no dedo aí. Três, seis, dez pessoas na média? Hã? É por aí, né? Tem quantos médicos atendendo aí? É? Bom demais. Então, deixa eu dar uma retornada aqui nesse momento. A gente, pra você que tá aí conectado, acompanhando o repórter, fala sério, aqui da UPA. Ah, olha. Aqui, ó. Aqui, ó. Deram um grau aqui no jardim, hein? Deram um grau no jardim. Aqui, ó. Tava um mato arretado. Hã? Nesse momento. E aí, tudo bom? Tranquilo. Olha aí. Repórter dando um giro nesse momento. Mostrando pra vocês que tá acompanhando. Ah, o repórter fala sério. Aqui, ó. É. Na rua. Ah, na rua. E agora aqui na UPA. Ó, deixa eu ver como é que tá ali. Vem com a gente. Ali, ó. Ali onde aqui, ó. Onde dá acesso aqui. É a faixa vermelha, né? Aí, de emergência. Vai ali, ó. Onde tá aquela placa antes, tá? Tem um portão ali. Ó. Toda emergência. Vai direto. Não passa ali pelo... Na frente aqui. Segue ali pra faixa vermelha. E o seu repórter fala sério. Você que tá acompanhando aí a programação. Nesse momento. Olha aqui. Como é que é o seu nome, velho? Raimundo. Francisco do Senhor, senhor. Raimundo? Isso. Tu é mais velho que ele? Você é mais velho. Mais velho. Tá com uma cara de 18 anos retardo, tu, velho. 74. Oxa, oxa. E é? E aí, como é que tá tu, hoje? Tá bom? Tá bom. Seu nome é? Apolônio. Hã? Apolônio. Apolônio. E esse rapaz que tá do teu lado, esse jovem aí? É teu pai. Não, teu pai? Quantos anos ele tem? Quantos anos? 98. Que é, rapaz? Tá forte o velho, não tá não, velho? Oxa, oxa, oxa. 98 anos. Já é bom... E esquece que vocês vão chegar a 100 anos, pelo jeito, né? Não é, não? Que iria chegar mais. Que iria chegar mais. Aí vai passar do sistema. Valeu!